Ora, neste comentário, outra das coisas que se vai poder ver, e aí fechamos-vos agora, convido-vos a todos a ver, são as imagens inéditas de José Mourinho no balneário onde foi campeão. Ok, o balneário é no Santiago Bernabéu, mas não é o balneário do Real Madrid, porque era o balneário da equipa visitante. Isto para ele é de certeza um lugar sagrado. Ele foi campeão pelo Inter aqui. Ele foi campeão da Europa, no Santiago Bernabéu, pelo Inter. Neste balneário. Exatamente, o balneário pequenino, com o balneário visitante. Portanto, foi ali que ele deu a tática. E ele abriu as portas e levou lá o Henrique e mostrou-lhe, e pousou, entre aspas, para a imagem, para mostrar este balneário, que para ele é especial, não sendo o balneário que é o dele hoje em dia. Incrível. Portanto, ele é vencedor nos dois balneários. Exatamente. E só não vai ao do árbitro, porque não... Não cabem lá todos. Não calhou, não é? Sabes que a propósito de Mourinho e dos alegados sem jogos, é uma polémica, porque Mourinho diz obrigado ao EF pela placa que não deu, há um espectador do Macho de Bolo, o Pedro Filipe Godinho, que nos esclarece, e diz que a UEFA só fez 96, porque houve 4 jogos em que ele teve suspenso. E diz quais são os jogos. É com o Bayern Múnich em 2005, com o Barcelona em 2010, e depois com o Ajax em 2011, e com o Dinamo Zagreb em 2011 também. Portanto, a UEFA só contabiliza 96, por isso é que não lhe deu a placa. São os chatos que se forram também. É brincadeira. Não foi ele que planificou o jogo em 2011. Não, não, não. Se não fossem chatos, não tinham sede na Suíça. Pronto, digo eu, que também sou uma implicativa. Nós voltamos na próxima.